Olá, boa tarde, estamos chegando, hein? Essa é mais uma edição do seu Baixado Esporte, que tem a marca registrada, sabe de quem? Do locutor que levanta a galera, Edson Calegares e o seu duplo infalível, Guido Bortolomaze. Essa edição de sexta-feira, 12 de abril. Quero já de cara deixar registrados os parabéns para o meu maior aliado no mundo, meu filho mais velho, completando 10 aninhos hoje. João, papai te ama muito, viu filhão? Continue sendo esse garoto de ouro que você é, que você vai muito longe, pode ter certeza, tá? Olha, você já está sabendo que nós temos um canal no YouTube, certo? Se você está sabendo e ainda não se inscreveu, então você já está dando mancada. Olha, dá uma olhadinha aqui na tela, youtube.com.br, baixado esporte. É só você colocar na busca, na lupa ou digitar diretamente no navegador, você vai cair na página do Baixado Esporte, vai se inscrever no canal, vai ativar as notificações, o famoso sininho, e com isso você vai concorrer ao incrível prêmio do sorteio. Olha, nós atualizamos as datas, tá? Nós atualizamos, apesar de estar escrito aí dia 14, dia 14 cai num domingo, então, para o dia seguinte, ou seja, dia 15, segunda-feira, a primeira edição ao vivo do Baixado Esporte, pós-aniversário do Santos Futebol Clube, será realizado o sorteio dessa camisa oficial do Peixão, camisa número 3 em homenagem ao Japão, para você participar. Está escrito na tela, mas é simples, eu vou detalhar para você. Comente durante e após o programa, eu quero vestir esta camisa, a cidade onde você mora, e um e-mail para contato, assim facilita na hora que nós tivermos que te informar se você foi sorteado ou sorteada, tá bom? Se você estiver no bom e querido televisor, pegue o seu celular imediatamente, abra a câmera e aponte para aquele QR Code, que aí você já vai cair na página do Baixado Esporte no YouTube, é só clicar em inscrever-se, ativar as notificações e já sair comentando dentro do programa de hoje. Esse é um sorteio em parceria com as lojas A Esportiva, então está aí dia 14, mas na verdade nós corrigimos, vai para o dia 15 para o sorteio ser ao vivão e ao vivasso, assim como essa edição de hoje. Vamos dar mais uma olhadinha lá no porto, na ponta da praia, olha que dia lindo hoje aqui em Santos, dia lindo, hein? Na casa aí dos 26, 27 graus aqui, o céu limpo, tá bom, estou vendo umas nuvens ali, esquece o céu limpo. Mais um céu azul bonito, pronto, a balsa lá, levando o pessoal para Guarujá, Vicente de Carvalho, aquele famoso, como eu digo, eu falo de sogra porque eu tenho sogra, então eu tenho propriedade para falar. Aquele cruzeiro de sogra, ali ó, você pega ela, despacha na ponta da praia, manda lá para curtir a Pérola do Atlântico, Vicente de Carvalho, Guarujá, a linda Baixada Santista ensolarada hoje. É isso. Sem mais delongas, vamos para os destaques dessa edição do Baixado Esporte, sexta-feira, 12 de abril de 2024, pontualmente meio-dia e quatro. O Santos deu três dias de folga para o elenco. Hoje, amanhã... E domingo, o time volta a treinar na segunda-feira sob o comando do técnico Fábio Carilho, e aí comenta à vontade, é o que está tendo de assunto. E aí, tranquilo, três dias de folga. Lembrando que essa semana não tem Santos disputando nenhuma competição, a Série B estreia só na semana que vem. Série B, essa aqui já teve a tabela divulgada das primeiras quatro rodadas do Brasileirão. A gente vai trazer para você aqui os dias e horários dos quatro primeiros jogos do Santos na sua saga, na Série B. Morelos, fora dos planos de Carilho. Fora dos planos de Carilho, dizem que ele vai passar a treinar separado do elenco, vai para o elenco dois, né? Está lá o Mazotti, está uma galera lá nesse elenco dois. Aquele menino que nunca entrou em forma? É de Carlos. É de Carlos, está esse... Isso, está o Balieiro, ele vai passar a treinar separado. E o Santos avalia até uma rescisão contratual. É isso que a gente vai falar. Como é que vai rescindir com o cara que o salário original é 900 mil? Mas vamos conversar disso e muito mais a respeito. Felipe Jonathan faz postagem em suas redes sociais se despedindo do Santos. Acho que a gente tem até uma tela disso aí. Tem como a gente colocar a imagem aí? Está orientando a gente chamar a tela da despedida, da possível despedida de Felipe Jonathan do CT e Repelé. Ele colocou uma foto lá com um trecho do hino, se eu não estou equivocado. É isso aí, ó. Um orgulho que nem todos podem ter, mas ele teve, hein? E está durando. Enquanto não há sinal, não acredito, mas dizem que está de saída para a chegada do lateral esquerdo do Fortaleza. Bom, nesse sábado começa o Brasileirão da Série A, como nós já dissemos aqui também. E as sereias enfrentam hoje na Vila Belmiro o líder Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente também vai detalhar isso para você no Baixado de Esporte de hoje. Bora pegar os destaques iniciais dos nossos aliados e comentaristas aqui no estúdio. Eu vou começar pela dupla dinâmica. Guido e Figo, se der uma viola, dá sucesso. O destaque inicial de vocês, boa tarde e bem-vindos a mais um Baixado de Esporte, meus aliados. Bom dia, Anderson. Boa tarde, né? Já passamos o meio-dia. Boa tarde, Guido, a todos que nos assistem e que acompanham o programa. Anderson, primeiro, temos que... Primeiro, eu desejo os parabéns ao João também. Obrigado. Um grande seu filho. Parabéns, feliz aniversário, João. Sobre o jogo do Santos contra o Pai Sandu, né? Foi divulgado o horário sexta-feira, dia 20, às 8 horas da noite. Então, foi divulgado o horário das quatro primeiras rodadas, né? Nas duas primeiras, o Santos joga numa sexta-feira à noite. Contra o Pai Sandu em casa e contra o Havaí fora. Só que o que eu queria falar mesmo é sobre as contratações do Santos, né? Ontem veio um monte de nome. Pelo menos o que eu ainda tenho a certeza é que o Patrick está negociando para vir para o Santos. Mas foi noticiado o Breno Lopes também, o jogador do Palmeiras. E eu vi muita gente questionando o fato de o Santos estar sondando ele por conta do gol que ele fez na final contra o Santos. Eu, na minha visão, por mais que tenha doído aquele gol, ele nunca zoou ou provocou o Santos por conta daquilo. Então, a gente tem que analisar primeiro essa contratação, se acontecer, na parte física e técnica. Porque ele é quarta, quinta opção do Palmeiras do Abel Ferreira. É isso. Então, assim, é doído, é chato, é uma situação que nenhum torcedor santista acredita que gostaria de ver. Só que, se vier, tem outros pontos para serem analisados antes do fato de, quando ele defendia o rival, ter feito o gol no Santos, sendo que ele nunca provocou o Santos ou desrespeitou o clube por conta daquilo. Guido, você que já está aí na tela, para tranquilizar a nossa audiência também, a gargantinha já está boa, está apto aí para poder dar aquele destaque com aquele brado que você tem, aquele timbre. Por favor, seu destaque, meu olhado. O destaque é para esses balões de ensaio, né? Isso é muito fake, né? Porque isso aí irrita o torcedor e o repórter, o jornalista, não está nem aí, né? Posta uma notícia dessa e depois não entra lá para falar, ó, desculpa, hein, eu errei, eu fui querer like e não consegui nada. Pô, é brincadeira. Tem certa notícia que é vergonhosa. E o cara é jornalista há 500 anos, fica batendo essas notícias falsas aí, irrita o torcedor, irrita todo mundo. E às vezes a gente é obrigado a falar aqui, como o Figo falou agora, porque está em todas as redes sociais, né? Quem está acompanhando, porque todo mundo acompanha. Mas fica o quê? Provocando o torcedor do Santos com mentiras e deixa a diretoria numa situação que tem que ficar desmentindo. E não é nada disso, pô. A diretoria está correndo atrás de contratações que a gente sabe, mas são contratações pontuais e sem grana. Está vindo todo mundo por empréstimo. Ninguém está botando grana para contratar ninguém. Essa é a realidade. E o Santos está apostando nisso. É a mesma coisa na troca dos jogadores. O Gonzalo vem para cá, né? O Escobar, o Felipe Jonathan já se foi, foi embora mesmo para o Fortaleza. O Messias acabou indo para o Goiás. O Rainer foi para o Vitória. E essas lançações que já estão acontecendo. Agora, em termos de contratação, que nem o Pato. Ó, o Santos está trazendo o Pato. Para com isso. Pato e Ganso estão cheios aí na praia. Não é assim que se faz a notícia, cara. Você acha que o Santos é time para trazer Pato? Ganso? Pato, Marreco, Morelos. Ó, por falar de Morelos. Pato, Ganso, Marreco, Morelos. Então, está tudo no mesmo nível. Falo do Morelos, falo do... Não, não, eu te falei. Pato, Ganso, Morelos, Mico. O Morelos entra na linhagem do Mico. Do Mico, porque vai ser difícil o Santos... Se livrar disso. Arrumar o lugar para ele no mercado brasileiro. Esse negócio de rescindir o contrato, se os empresários do Morelos encontrar um time, pode até acontecer. Caso contrário, se o Santos rescindir o contrato, tem que pagar a multa, né? E o tempo que ele tem de contrato ainda, é contato de dois anos. E ele pode fazer, sabia? Que o Morelos pode rescindir o contrato e não pagar nada para o Santos? Ele é sem multa e o Santos tem multa. A multa é unilateral. Olha quem fez esse contrato com ele. Tinha que ser o responsável agora de resolver o problema do Santos. Tinha que ser o responsável. Meio dia e dez, meus aliados. Esse é o Baixado de Esporte. Daquele jeito, o Guido começou a falar aí do Pato, do Ganso, do Mico, que é o Morelos que está no Santos. Eu lembrei de dois aliados que eu encontrei hoje mais cedo. Um eu estava atravessando a rua para encontrar com o Guido. O Bode, motorista de caminho. Bode, Pato. Ou eu entendi errado o seu nome, meu aliado. Nome não, apelido. Mas eu falei, qual é o teu nome? Aí ele, Bode. Eu falei, Bode, ele, Bode. Eu falei, então tá bom. Eu estou sintonizado todo dia. Quero ver se o Bode está na audiência aí. E ainda na linhagem dos apelidos silvestres, o seu Falcão também. Eu não sei se a gente consegue pôr o abraço amigo. A bicha lá já está solta no Baixado. Você vê que é de agora a foto. Foi hoje cedo que eu encontrei o seu Falcão. Ele também aqui é a audiência do programa. Ele comentou, e eu vou acreditar nele, não teria porque ele inventar, né? Ele é pai do Rodrigo Falcão, se eu não me engano, goleiro das categorias de base do Santos ali. Ah, legal. Então ele falou, assista o programa diariamente. Ele, vamos tirar uma foto para aparecer lá no abraço amigo? Tá aí, então, registrado. O Bode não deu porque o Bode estava no caminhão, no semáforo, né? Aí não ia ter como a gente tirar uma foto. Mas disso, isso. Está registrado aí o nosso abraço amigo de hoje. Falando em amigo, tem ele aqui, mais uma vez, um prazer de poder participar do programa com a presença do ilustre Mr. Lelo e seu destaque inicial nesse nosso Baixado de Esporte de 12 de abril, aniversário do meu filho. Boa noite, Anderson. Perdão. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, hein? Hoje é sexta-feira. Na linhagem dos bichos, está morcegão hoje, hein? Está morcegão. Já está dando boa noite de dia. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, filho. Boa tarde, Guido. E o Vaninho, que está aqui no meu ouvido. Na coxia. Na coxia. Na coxia. Na coxia. E todos aqueles que nos acompanham pela TV Santa Síria, pelo canal do YouTube. Lembrando que hoje é sexta-feira, sexta da Resenha. E o Alessandro também não aparece mais, o Alessandro Bortolomazzi, né? Ele que faz aquela bagunça organizada e com conteúdo. Está fazendo falta aqui. Um abraço a todos. E ainda nessa linha de especulação, tem alguns nomes aí que estão sendo especulados. Como o Guido bem falou, que isso aí deve ser tudo mentira. Porém, são especulações mais que eu acharia nomes interessantes para o Santos. Um seria o Breno Lopes, mas como trazer Breno Lopes, como contratar Breno Lopes, se não há dinheiro. E o outro seria o Rodrigo Caio, que também, há quem diga que está com um pequeno problema de joelho. Mas o Rodrigo Caio era um jogador também bastante interessante para o Santos. E o Santos indo nessa linha de jogadores experientes. Obviamente, eu acho que é a linha mais interessante nesse momento. Mesclando com um ou outro jogador que pudesse subir da base para fazer esse Campeonato Paulista da Série B. Mas os jogadores experientes, eu acredito que seja a linha de sucesso mais interessante para o time voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Posso dar uma coisinha aqui que tinha que acontecer? Faz de conta, Guido. Faz de conta que eu pego a Messias. O Figo está aqui do meu lado. O Figo, você acredita nisso aqui, Figo? Cadê? O que é isso? Intentativa de golpe ao vivo ao Baixar do Esporte. Fala aí, Figo. Você que mandou uma mensagem ao Guido, a gente descobriu o que é o golpe. Estão falando que foi depositado na conta do Guido R$ 1.978,00 agora. Para resgatar. Para resgatar, ele tem que acessar o link. Já manda para o Santos para pagar a moça. A única coisa que falta, Guido, é você mandar a foto frente e verso do seu cartão e a senha. Aí você ganha dinheiro. Quem sabe... Aqui não dá para chegar, para dar um zoom aqui. Quem sabe faz ao vivo. Certeza que esse aí está distraído. Só para o Breno Lopes pegar até um adendo de tudo que foi dito aqui, para a gente não se alongar muito nesse primeiro bloco. Breno Lopes, a minha questão com ele, eu até coloquei no meu filho essa informação, porque realmente chegou para mim que o Santos estaria acertando com ele. Eu falei, não é possível. Eu falei, vamos deixar isso aqui registrado, só para a gente não deixar passar batido. A questão não é nem que ele fez o gol no Santos naquela final da Libertadores. Fosse ele, fosse outro, aconteceria o que teria que acontecer. A questão é que ele tem 42 gols em 9 anos de carreira. Para um atacante de ponta, que dizem que é tão importante e decisivo, o cara vive até hoje daquele gol, pô. Sinceramente, com todo respeito, é craque de bola? Se fosse bom, por que o Palmeiras o segura? E ontem ele estava lá compondo elenco para o Palmeiras. Ontem contra o Liverpool do Uruguai, ele estava no banco. Eu coloquei, está no meu filho, se você entrar, antes que pareça... Não, mas estava lá, você colocou o aliado. Foi um aliado nosso, recebeu a informação, eu falei, vamos lá. Vamos promover também essa informação, então. Mas não vejo sentido, não é porque fez o gol no Santos. É que eu não vejo qualidade, um atacante, um cara que vive de gol, tem 42 gols na carreira, se está achando que é mentira, só pelo Palmeiras ele tem 25. Está lá desde 2020, se eu não estou enganado. Quatro anos, o cara tem 25 gols, faz a média por ano. Eu fiz aqui as contas, 42 gols em 9 anos, ele tem a média de 4 gols por ano. 4.6 gols por ano. Ou seja, o cara faz um gol a cada dois meses, em média. É isso que a gente precisa para resolver o ataque do Santos. Mas aí também é um dos mesmos criadores de Rames Rodrigues, está sendo negociado, a gente tem que ouvir Breno. Enfim, para você não ficar ouvindo besteira aí no seu celular, ou pelo menos não ser pego distraído, como uns e outros aqui no estúdio, lá na Top Center você encontra fone, acessórios, película, capinha, o que você precisar você encontra na Top Center, até mesmo a manutenção do seu aparelho celular, tá bom? Então, se você falar que ouviu a propaganda da Top Center aqui no Baixado Esporte, ainda ganha 10% de desconto em todos os acessórios. Pode adicionar no WhatsApp a loja 1 ou a loja 2, você pode ir em contato com o Humberto. 9-8801-5626 é o WhatsApp da loja 1. O WhatsApp da loja 2 é o 996785938. Os horários estão aí na sua tela, a loja 1 funcionando das 10 às 15 para as 8 de segunda a sexta, e a loja 2 também de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite. Plantão acontecendo sempre na loja 2, aos sábados e feriados, das 10 da manhã às 7 horas da noite. Agora volta aqui. Você achou que eu ia para o break, né? Achou errado, porque tem o destaque do Felipe Dias, está tudo ok, Guaxupé, a terra do café. Seu destaque, meu olhado, Felipe Dias, bem-vindo a mais uma edição do Baixado Esporte. Boa tarde, Anderson, boa tarde aos amigos que já foram apresentados no Baixada, boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela TV Santa Cecília, pelo YouTube, e boa tarde também a quem tentou dar o golpe no nosso amigo Guido, né? Porque a pessoa está com o tempo, dentro de algum presídio, alguma coisa, ela está com o tempo, ali ela tem todo o tempo no mundo. Agora você amanhece ouvindo que o Santos está com conversas com o Pato e vai dormir ouvindo conversas com o Breno Lopes. Ei, rapaz, tem que ter paciência, viu? Tem que ter paciência. Para mim, o Breno Lopes hoje, ele tem a mesma função do Pedrinho no evento, nada mais do que isso, não agrega mais nada. Não vejo utilidade em trazê-lo, simples assim. Boa, simples e objetivo foi o destaque do nosso querido Felipe Dias. Você aí no YouTube vai comentando, participando, eu quero vestir essa camisa, compartilha o nosso programa, clica na setinha. Fala, capitão. Não, antes do break, eu vou dar uma dica para você. Vou te dar uma dica muito importante. Boa. Olha aqui, ó. Você vai levar a sua esposa lá na JB, porque nós estamos no mês de aniversário da loja de vestidos. é a única loja da Baixada Santista exclusivamente de vestidos, que fica lá no Shopping Parque Balneário. Então, você vai pegar a sua esposa, né? Ou vai lá com a sua namorada, né? Que quer presentear, porque tem uma promoção, meu amigo, imperdível para você. E a Juliana, com aquele sorriso maravilhoso dela, vai dar o recadinho para você. Veja só. Mês de aniversário da JB, e quem vai ganhar o super presente é você. Nas compras acima de R$ 300, você pode escolher entre esse óculos da nossa marca ou diversas opções e modelos. JB, a sua loja de vestido. Lembrando que a promoção é válida até dia 30 de abril ou enquanto durarem os estoques. A JB fica localizada aqui no Shopping Parque Balneário, Piso TR, loja 27. Um presente, então, de aniversário da JB para você. Te espero aqui. A Frio Car, ar-condicionado, agora mais ampla, com mais espaço para melhor atender os seus clientes. Elevador para movimentar os carros da loja para ampliar o atendimento. A Frio Car é uma empresa especializada em direção hidráulica e ar-condicionado. Funcionários treinados e capacitados para resolver qualquer problema do seu carro, com a supervisão do Chiquinho e do Aldo. Faça a troca do filtro do ar-condicionado a cada seis meses. Assim, você estará preservando a sua saúde e da sua família. Frio Car, ar-condicionado e direção hidráulica em dois endereços. Rua Marquês de São Vicente, 105 em São Vicente. Telefone 3568-4322 e Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135. Vila Guilhermina em Praia Grande. Telefone 3473-8563. Pense no lugar para levar a sua família, reunir os amigos e passar momentos de descontração e alegria num ambiente super aconchegante. Eu estou falando do Zé das Batidas Bar e Grill. Aqui você vai saborear as melhores e maiores porções. No cardápio do Zé das Batidas, você encontra porções de todos os tipos, espetinhos de vários sabores, pastéis, bolinho de bacalhau, lanches e muito mais. Pratos executivos de parmegiana e espetos diversos com acompanhamentos. Feijoada completa às quartas e sábados. E para acompanhar tudo isso, você vai saborear a melhor batida da baixada. Preparada pelo Zé das Batidas, o melhor de todos. Zé das Batidas Bar e Grill, a batida perfeita sem comparação. Avenida Siqueira Campos, 475, esquina com Frei Francisco Sampaio em Santos. Pedidos pelo ZAP 13991-802542. Na corrida de ofertas, os carrinhos e sacolas da Casa Luanda Supermercados ficam abarrotados de produtos, mantendo a tradição da padaria, do açougue e da mercearia, com cereais a granel. Aqui você paga o menor preço e leva o melhor para a sua família. Saia da rotina, compare, comprove e compre. Casa Luanda Supermercados. A entrega é rápida e o estacionamento é grátis. Avenida Antônio Merique, 335, Vila Cascatinha em São Vicente. Telefone 3569-1900. Fala, galerinha! Carro batido, afassado, risgado. Vem pra TCK! TCK, repara! Pintura e funilaria, com preço justo e qualidade. Atendimento diferenciado. Vem pra TCK! Bem-vindo a sua loja de vestidos JB. Aqui você vai encontrar o vestido que você procura, do P ao GG. Na JB, vários modelos, looks arrasadores para todas as ocasiões. Vem conhecer! E tem mais! Aqui você encontra óculos super estilosos, braceletes, pulseiras, brincos, colares. Por isso a JB tem tudo que você procura. Eu espero você aqui na JB, sua loja de vestidos, no Shopping Parque Balneário, Piso TR, loja 27, em Santos. Vem pra JB! Treinamentos personalizados para natação, maratonas aquáticas e natação para triatlon é na Santa Cecília. Informações, unisanta.br De volta, meus aliados, ao vivão e ao vivasso. Esse é o Baixado Esporte desta sexta-feira, 12 de abril de 2024. Coloca a vinheta do maior alvinegro do mundo e que daqui pra frente, Santos Futebol Clube é o tema do nosso programa. Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Acho que é legal a gente começar pelas quatro rodadas iniciais que a CBF já divulgou, locais, mando, horários, tudo mais. A gente vai colocar na tela para você poder ter as informações direitinho e a nossa bancada aqui também poder comentar quais as expectativas para essas quatro primeiras partidas do Santos. Lembrando que as duas, contra o Paysandu e contra o Guarani, as duas que são mando do Santos sem torcida, nem parcial. Então, os três primeiros jogos completamente sem torcida. Visitante, parece que o Santos pode ter torcida como visitante, ou seja, chega a ser até irônico. Então, quando for jogar lá na ressacada vai poder ter torcida do Santos. Quando for jogar lá em Manaus também poderá ter torcida do Santos. A análise de vocês, eu vou começar com o Mr. Lelo. Mr., nesses quatro primeiros jogos aí, como é que você vê o Santos agora meio que se desmontando, se desfazendo de algumas peças? Nomes que estão sendo especulados dos mais diferentes níveis, né? A gente não pode esquecer que já teve de Rames Rodrigues até agora recentemente e Breno Lopes. Enfim, a tua análise, meu aliado, por favor. Olha, nesse quadro aí a minha análise fica da seguinte forma. Eu penso que o Santos, independente de ter sido vice-campeão paulista, o mais importante foi ter utilizado o Campeonato Paulista para um laboratório e praticamente em 80% definiu a sua equipe. Então, o cara, ele se dá ao luxo de dar três dias de folga de repente para os atletas porque está com o elenco montado. Como o Guido falou, vão ser contratações pontuais. Então, eu penso que a equipe do Santos ela está definida para a estreia. Por estar definida para a estreia, eu acho que o Santos é favorito. O Paysandu não está definido, está ainda fazendo contratações. O Guarani está anunciando contratações. Quer dizer, são jogadores que ainda precisam buscar entrosamento com a equipe. Então, nessas quatro rodadas aí, apesar da dificuldade de ir lá em Manaus, enfrentar uma Manaus, a gente sabe que pegar o Havaí na ressacada são jogos difíceis. O Paysandu em casa é um pouco mais tranquilo, mas jogar lá no campo do Paysandu não é tão fácil. Enfim, eu vejo o Santos nesse momento favorito para esse início de campeonato e eu acho que deveria aproveitar esse momento porque em relação à preparação de todas essas equipes que vão iniciar o campeonato, o Santos, no meu modo de entender, é a que está mais preparada dentro do campo, até porque usou o campeonato paulista muito bem para esse campeonato brasileiro. Legal, boa. Felipe Dias, por favor, a tua análise desses quatro primeiros jogos, a questão do Santos estar se desfazendo de algumas peças, especulando outras. Qual leitura você faz desses primeiros quatro jogos do Santos? E aí, depois se o Mr. Lelo quiser complementar rapidinho, quantos pontos desses 12 aí que o Santos vai disputar você acha que o Santos consegue conquistar? Anderson, o Santos na Série B ele entra como favorito em todas as rodadas, nas 38 rodadas. E eu concordo com o que foi falado na questão tanto do Paissandu quanto do Guarani. O Santos está com a base montada e busca contratações pontuais, uma ou outra, sabe? Alguma para compor melhor o elenco, não chega algum novo jogador exatamente para ser titular absoluto. A base do time está montada. Então, ainda que o Santos jogue sem torcida na primeira e na terceira rodada contra Paissandu e Guarani, eu vejo o Santos à frente desses dois, certo? Enquanto os jogos fora de casa são difíceis pela própria natureza, eu acho que o Santos consegue pelo menos três vitórias e um empate nessas primeiras quatro rodadas. Três vitórias e um empate, a gente está falando de dez pontos em doze. Lelo, rapidinho, quantos pontos necessitam? Menos de oito pontos eu ficaria um pouco surpreso para o lado negativo. Menos de oito pontos. Então, vamos cravar oito, duas vitórias e dois empates. As duas vitórias em casa e jogar fora de casa, Blumenau, enfim, vai estar um estádio lotado, a arena lá em Manaus vai estar lotada, não Blumenau, perdão, assim como na ressacada e se torna jogos difíceis. No nosso, na nossa ponta esquerda, Guido e Figo, a leitura de vocês, por favor. E aí, Guido, que observação você tem para fazer desses quatro primeiros adversários que o Santos encontra na Série B? Eu só faço essa observação. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e o Escobar. João Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Furck e Guilherme. Quatro vitórias seguidas. Esse time aqui, meu amigo, eu já falei a quantidade de pontos que esse time vai bater. Esse time é forte para disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Do jeito que está montado, pelo que ele fez no Campeonato Paulista, vai ser a sensação do brasileiro e olha, na metade do brasileiro já está na primeira divisão. Pode escrever o que eu estou falando. Ninguém segura esse time. É time muito forte. É que as pessoas estão achando o seguinte, pô, o Santos, caramba, vai disputar uma Série B. Mas se você analisasse o time do Santos para disputar o Campeonato Brasileiro com esse time hoje, você vai pensar assim, o Santos vai ficar entre os dez primeiros colocados na competição. Com esse time, a gente falaria assim, nós vamos ficar aí, entre os dez primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Será que não é aí que está o ponto? E aí é um ponto de observação, tá? O Santos não está indo com um time de Série A para jogar a Série B? Será que isso não pode ser um fator que a gente não está levando em conta? Os caras, você mesmo acabou de colocar aqui, é um time de respeito na Série A. Na Série B, a maioria dos times jogam por uma bola. Na Série B, eu vejo que o Santos vai ter que propor o jogo. E o Santos, quando teve que propor o jogo, não se mostrou tão à vontade assim. Vocês que estão aí no YouTube, comentem, quantos pontos vocês acham que o Santos faz nessas quatro primeiras rodadas? Acha que o time do Santos realmente é muito para a Série B? Seria realmente um time de Série A? O time de Série A sabe jogar a Série B? Vinícius Figo, sua opinião, por favor. Não, não, deixa eu terminar. Eu acho que, além de saber jogar a Série B, você tem que analisar que o time está entrando com qualidade. Pode pegar qualquer um, pode jogar em qualquer lugar, está com qualidade na equipe. Entendeu? Vai ser um time vencedor da Série B. Como foi o Palmeiras, como foi o Corinthians, todos os times grandes que caíram, vieram com toda a força para disputar a Série B. Ninguém veio com o timinho de Série B. O Corinthians estava com um baita de um time quando caiu, ainda se reforçou para subir. Palmeiras é a mesma coisa. E o Santos tem time de Série A para disputar uma Série B e vai arrebentar a boca do balão. Pronto, agora sim. Figo, tua análise, nesse mesmo sentido, quantos pontos você acredita? Você acha que o Santos vai ter facilidade ou dificuldade? Eu vejo que o Santos faça de sete a oito pontos. Eu só coloco... Sete a oito pontos? Isso. Eu só coloco um asterisco no... Calma aí, que eu estou sendo desarmado aqui. O que está acontecendo? Mas o que foi? O que foi? Depois da cidade, eu tenho que desarmar ele, arrancar o tênis dele, cara. Sete a oito pontos? É, o Mr. Delo... Pelo amor de Deus, Figo. Pelo amor de Deus, Figo. Pelo amor de Deus, Figo. Agora o Guido vai te massacrar. Pelo amor de Deus, Figo. Mas Guido, você me deixou terminar de falar. Pelo amor de Deus, sete a oito pontos? Você me deixou terminar de falar. Pelo amor de Deus. Como eu disse, ao menos sete ou oito pontos. Por quê? Eu coloco um asterisco no jogo contra o Havaí fora de casa. O Havaí, que joga na sua casa, faz da força da ressacada um décimo segundo jogador. E quando o Santos enfrentou o Havaí algumas vezes pela Série A, não se deu bem na ressacada. O último jogo, por exemplo, um a zero pro Havaí num pênalti que o Zanoncelo faz e comemora, porque a bola bate no braço dele e ele comemora o carrinho. Então, assim, eu vejo que o Santos é o favorito, eu vejo que o Santos tem tudo pra ganhar todos os jogos, mas talvez o favoritismo não se reflita no jogo. E muito por conta do que o Anderson falou. Quando o Santos precisou ter a bola e propor o jogo no Campeonato Paulista, a portuguesa é o principal exemplo, o Santos teve dificuldade. Eu acredito que contra o próprio Paysandu na Vila Belmiro, o Santos vai ter dificuldade também, porque vai ser o primeiro jogo de uma Série B que é uma competição que muita gente ali não jogou. Então vai ter essa dificuldade de entender como joga o Paysandu, que provavelmente é o Hélio dos Anjos, o técnico do Paysandu, é um técnico que já costuma ser mais retranqueiro, costuma jogar por uma bola, sabe jogar assim. O Santos vai precisar montar o time para propor a partida, propor o jogo. E em razão à escalação que o Guido colocou, eu só tenho uma dúvida. Eu acredito que na Série B, nesse campeonato que o Santos vai jogar, vão dar espaço para muitos meninos da Vila. Acredito que até por isso o Reiner foi liberado. Eu não duvidaria do Souza, lateral esquerdo, que já está pronto sair jogando contra o Paysandu na sexta-feira. se o Escobar chegar, a gente vai ter Escobar e Souza, os dois laterais esquerdo. E o Dodô, não esquece do Dodô, que está lá, o Santos não conseguiu passar para frente por causa de salário. Dodô está lá. E o Dodô vai ter esses três laterais. Eu acredito que o Souza, por já estar jogando com o Carilli, tem um campeonato paulista, sai até na frente do Escobar, se de fato vier, para o jogo contra o Paysandu. Desses jogos, o que é o mais difícil, na minha visão, Anderson, é o Havaí lá fora. Só que se você me permite ser um pouco contraditório, o primeiro jogo de Série B mesmo que o Santos vai jogar, aquele jogo com gramado ruim, com torcida indo encher o estádio para ver o Santos, eu acredito que seja contra o Amazonas. Porque Santos e o Paysandu é na Vila, então o gramado é bom, é sem torcida, a gente sabe. Havaí e Santos, a gente sabe da torcida do Havaí, a ressacada, sempre tem um gramado bom, lógico que quando chove é um cenário à parte, mas é um gramado bom, estádio de Série A, o Havaí constantemente joga a Série A. O Guarani, jogo de Paulista, Vila Belmiro, o Amazonas aí sim é um deslocamento grande, o maior que o Santos vai fazer para essa Série B, é um time que vem da Série C, que tem reforços para subir para a Série A, então esse jogo, por mais que eu ache que o Santos consiga um empate contra o Amazonas lá, é o jogo mais cara de Série B possível dos quatro primeiros. Está aí, então nós tivemos aqui o Mr. Lelo acreditar que o Santos anota 10 pontos. Oito. Oito pontos. Menos que isso, eu acho que o Santos não foi bem nesses quatro jogos. disso para cima tudo. Tá, então você viu o Santos invicto nas primeiras quatro rodadas. Isso é legal. Felipe Dias, qual foi a tua pontuação mesmo, meu olhado? Por favor, foi 10 pontos, não é isso? Eu falo 10 pontos, três vitórias e um empate. Boa. Um empate contra o Havaí. Boa. E o Guido, gabaritou quatro vitórias, 12 pontos, e Vinícius Figo, sete pontos, é isso? Pedro Castro. Sim. Está no Havaí, não está? Está no Havaí. É isso aí. Vícius do Havaí, pelo amor de Deus, Anderson e Figo, e lembrando que no campeonato catarinense quem chegou à final foi o Brusque, e o Vinícius Figo. Olha só, o Havaí chegou em outro lugar. Mas não se tira a situação da ressacada. Posso dar meu pente aqui de pontos pontos? O Santos faz, pessoal no YouTube também pode opinar à vontade. Eu acho que o Santos faz 10 pontos com a obrigação de fazer 12, mas eu acho que faz 10. Ganha do Paysandu, ganha do Havaí, ganha do Guarani, aí você vai falar, pô, mas está preocupado com o Amazonas? Para mim, os outros três são mais difíceis que o Amazonas, mas o Amazonas tem o fator novidade. Novidade para todo mundo. E os caras vão estar jogando a primeira partida no domínio deles. É novidade para o Amazonas receber um campeonato da Série B, que é a primeira vez do time nessa divisão. É novidade para o Santos também a questão do deslocamento. Se você for observar ali, é na mesma semana o Santos vai sair de São Paulo para o Amazonas. Ainda bem, já pensou se vai de Florianópolis para Manaus? Você sabe onde vai ser o jogo? Na Arena, né? Na Arena. Na Arena, na Arena, na Arena Pantanal. Sabe quanto vai ser este jogo? Pode dar o resultado? Já? Já. 4x0. 4x0, Santos? 4x0. Tá bom, Deus te ouça. 4x0. Deus te ouça. Então vai mesmo. Quer que eu dê o resultado para vocês? O torcedor tem que entender que esse time do Santos vai massacrar a segunda divisão. O time é bom, Guilherme. O fato da gente projetar que o Santos faz 7, 8, 10, 12, não anula o fato do time ser bom. Se o Santos em 12... Não, 7, 8 não é bom. Na Série B, não. Se o Santos em 12 pontos fazer 8... Não é bom. Eu acho que faz 8. Eu acho que o Santos não perde para o Havaí. Eu acho que faz 8, igual seguindo a minha projeção que a gente fez. 8 pontos em 12, é bom. Só para concluir esse dia. É bom para eles. É bom para o esporte. É bom para o Goiás. Tu acha que o Santos vai ganhar todo o jogo, então? É o América. O Santos vai ganhar todo o jogo, na Série B. Eu duvido. Não digo que vai ganhar todos os jogos, mas na metade do segundo turno o Santos já está classificado para a Série A. O Santos vai pegar um Havaí fora, vai ter dificuldade, vai estar segunda-feira, você está falando ah, o Santos tropeçou na ressacada. Não acredito, não acredito. Tá, tá, tá. O Santos não vai de ressaca para lá, meu amigo. O Santos vai bem, Tom. Entendeu? Não vai de ressaca. Não, beleza. Aí joga o primeiro jogo contra o Pai Sandu em casa. O jogo vai ser difícil. Difícil para quem? Para o Pai Sandu. E para o Santos também. É o primeiro jogo de uma Série B. O Santos massacra o Pai Sandu aqui. Se o time for... Ah, tá bom. Acabou, crianças? Acabaram? Estava todo mundo de assistir. Não, porque assim, quer ver? Quer ver o que você vai fazer segunda-feira, depois do jogo que o Santos estiver contra o Havaí? Você vai falar que o Santos tropeça? Os caras não só estão tentando prever o jogo, mas já estão prevendo o programa. Você viu o ponto que está essa equipe que é absurdo? O cara se cansou de prever o jogo agora. O Santos do Valmir. Ele quer prever o programa agora. Porque aí você vai chegar na segunda aqui que o time não sei o que que tropeçou, cansou e tudo mais. Gente, é lógico, a gente está tentando fazer aqui um prognóstico, ou seja, a gente está tentando fazer uma leitura. O Mr. Lebo que ele colocou, o Guarani está tentando, está tendo que remontar praticamente o time inteiro. O Santos tem uma espinha dorsal. A saída dos dois laterais, Reiner e Felipe Jonathan, o Santos vai ter que correr para poder pôr, porque era ponto de equilíbrio. O Guido, na hora que foi fazer a escalação dele, gaguejou na hora do lateral esquerdo. Porque o natural era a gente falar Aderlan na direita, Reiner na esquerda. Mesmo o Reiner sendo o lateral direito. Ele vai tratar o Gonzalo com o Barra agora. É isso que eu estou te dizendo, Guido. Se é novidade para a gente lembrar do nome, imagina para o time entrosar com o cara. É isso que eu estou falando. E o discurso que o Carilli sempre usou, vocês que estão aí em casa, vão lembrar. Ele falou, esse time entrosou muito rápido. Foi acima do esperado. Ele vai ter que buscar um entrosamento de novo. E é com esse cenário que a gente está fazendo na leitura. Então não é questão de pessimismo, otimismo ou fantástico. Mas só é um jogador que vai estar ali. O resto jogou tudo. O campeonato paulista. Jogou a Série B. Olha o time que os caras foram jogar a Série B. O Júlio César, o goleiro que ficou um tempo no Bargantino. Lembra dele? O cara. Tinha o André Santos. Tinha o William que está no Chelsea. Chicão, Moraes. Tinha o Diogo Rincon. O Diego Rincon. Tinha o Alessandro, lateral. Carlos Alberto. O time de que? Segunda divisão? Tinha Dentinho. Tinha Douglas. Tinha Herreira. Era um time que... De segunda divisão? Era nível Série A. É isso que eu estou te dizendo. E fez o que? Quantas rodadas você classificou? Mas é o que eu estou te dizendo. A gente está concordando, meu amigo. A obrigação do Santos é amassar na Série B. Eu falava isso aqui, o pessoal... Está colocando pressão. Está jogando contra. O Santos tem que fazer na casa dos 80 pontos subir com 5, 6 rodadas de antecedência e mostrar que foi um erro ele ter caído. O Santos só caiu porque pegou um inominável, porque pegou um incompetente para não falar o pior do que isso e foi enterrado em 3 anos. É por isso. Vocês estão... Já parou para pensar que o time que foi rebaixado dia 6 de dezembro estava na final no dia 7 de abril, na final do estadual mais difícil do país? Isso não existe. Isso é anomalia. Isso não tem qualquer outro clube. Tu não vai achar fácil assim. Olha o Guarani, com todo respeito a Campinas, não estou falando da cidade nem da instituição. Olha o Guarani mofando aí na Série B, mofando na Série B. Guarani, Ponte Preta, numa cidade muito maior, com muito mais infraestrutura e não é um centésimo do que é o Santos no futebol, pô. É isso. Anderson, agora, esse início de competição para o Santos foi ótimo, porque o campeonato fica mais difícil. Curitiba, Goiás, Esporte Recife, América Mineiro. Esse início aí, eu acho que faz 8 pontos, mas tem que ser de 8 a 12 pontos no mínimo. Realmente, não pode, em hipótese nenhuma, perder jogo aí, porque esse início é favorável para o Santos. O carequinha que sabe um pouco de futebol fala uma coisa que é o seguinte, as 5 primeiras e as 5 últimas rodadas determinam o campeonato de um clube. Guardiola falou essa. Se ele falou, eu acredito, sabe um pouco de futebol. 12 pontos aí, adianta tudo. Guido, vai ter recado agora da Juliana, da JB, para poder lembrar o pessoal nesse mês de aniversário da JB, para você poder aproveitar as promoções e também o Maneco Imóveis, uma vez que você tem que colocar o seu patrimônio nas mãos de quem sabe. E aí, o Maneco Imóveis entra nessa situação. Nosso parceiro aqui do Baixado Esporte, você que é da nossa audiência pode aproveitar as vantagens dessa parceria na hora de colocar o seu imóvel numa responsabilidade de uma empresa séria e idônea. Então, fique com esses recadinhos na volta do break. Mais Santos Futebol Clube, os nomes que estão vindo, que estão indo, resultados também das partidas de ontem da Libertadores, Sul-Americana, tem muito assunto. Fica aí, não sai não. mês de aniversário da JB e quem vai ganhar o superpresente é você. Nas compras acima de 300 reais, você pode escolher entre esse óculos da nossa marca ou diversas opções e modelos. JB, a sua loja de vestido. Lembrando que a promoção é válida até dia 30 de abril ou enquanto durarem os estoques. A JB fica localizada aqui no Shopping Parque Balneário, Piso TR, loja 27. Um presentão de aniversário da JB para você. Te espero aqui. Fala, pessoal. Meu nome é Bruno, sou sócio proprietário da Manéco Imóveis, imobiliária que nasceu na Zona Noroeste, mas que vem crescendo cada vez mais na Baixada Santista. Vamos conhecer um pouquinho sobre a empresa? Estamos desde 1978 no mercado imobiliário, levando a melhor experiência para você que quer alugar, comprar ou vender um imóvel. Temos um time super apaixonado que está de braços abertos para te receber. preta manéco! Temos um time super apaixonado que está de braços abertos para você que está de braços abertos para você que está de braços abertos para você que está de braços abertos para ajudar você na fabricação de seus produtos. Cacau Center, a sua festa começa aqui. Avenida Prefeito José Monteiro, setecentos e quarenta e quatro, em São Vicente. Telefone três quatro meia sete sete zero dois três. Chevrolet Absoluta Week. Preços abaixo de nota fiscal de fábrica e juros zero em até trinta e seis meses. Onix com juros zero e versões a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa reais. Tracker Premier com teto solar panorâmico e Wi-Fi nativo com preço abaixo de nota fiscal de fábrica. Juros zero e versões a partir de cento e vinte e dois mil novecentos e noventa reais. Venha conhecer o novo Spin 2025. Chevrolet Absoluta Week. Em Santos, Guarujá, Praia Grande, Caieiras e São Paulo. Fala, galerinha! Carro batido, alassado, risgado. Vem pra TCK. TCK, repara! Pintura e funilaria Com preço justo e qualidade. Atendimento diferenciado. Vem pra TCK. Bem-vindo a sua loja de vestidos JB. Aqui você vai encontrar o vestido que você procura do P ao GG. Na JB, vários modelos, looks arrasadores pra todas as ocasiões. Vem conhecer! E tem mais! Aqui você encontra óculos super estilosos, braceletes, pulseiras, brincos, colares. Por isso a JB tem tudo que você procura. Eu espero você aqui na JB, sua loja de vestidos. No Shopping Parque Balneário, Piso TR, loja 27, em Santos. Vem pra JB! Oi, eu sou a Bia de Zoc, nadadora do Nisanta, e nós temos um novo encontro na seletiva olímpica em maio, no Rio de Janeiro. Eu conto com a torcida de vocês. Vem pra! Voltamos, hein? De volta dos intervalos. Vocês não têm noção do que acontece aqui durante o break? O Figo já amarrou umas duas vezes aqui o tênis dele. Ó, tá melhor amarrado o esquerdo do que o direto. Já mudou até o pé. Já mudei até o pé. Já mudou até a perna. Tem muito assunto aqui do Santos. Você vai comentando, participando aí no YouTube. Tem alguns comentários aí, Chará, pra gente poder exibir aqui na nossa audiência lá no YouTube. Você que tá acompanhando no bom e querido televisor aí também, inscreva-se no canal do Baixado Esporte, faça parte aqui do nosso programa. Ó, o Corrales, ou Corrales, procede o interesse do Santos Futebol Clube pelo Breno Lopes, do Palmeiras? Se vir, será uma excelente contratação, apesar dele ter feito o gol na nossa derrota na Libertadores. É uma excelente contratação, pois é veloz. Ó, Corrales, só pra dar um fundo estatístico, ele tem 42 gols desde 2015, pra cada quantos anos de carreira, Figo? Nove. Nove anos de carreira. 42 gols em nove anos de carreira, isso aí. Uma média de quatro gols e meio por ano. Será que vale isso tudo mesmo? Será que vale o meme? Vale o meme? Você sabe que o Breno só pegou o nome quando ele fez aquele gol, cara. Exatamente. Ele ficou no segundo tempo no jogo contra o Santos, fez o gol da vitória. E tem goleiro que só não se queimou naquele jogo porque não era titular. Foi mais um comentário aí, pra gente ver se tem mais alguma coisinha participando aí pra nós. Ih, rapaz. Não corneta, Figo. Se fosse assim, Serginho Chulapa não era ídolo. Ele se vir, vai agregar muito bom jogador, fazedor de gols, o Ademar tá falando. Você tá cornetando. Eu não cornetei o Breno Lopes. A única coisa que eu falei... Aí tá isso a antipatia por você mesmo. Não, a única coisa que eu falei é que o questionamento que a torcida tem que fazer... Trazer uma corneta aqui, hein? Trazer uma corneta. Próximo programa, aquelas... Não, aquelas... Cumpridona. Eu tenho. Só terminando... Vuzela? Só terminando, Ademar, a única coisa que eu comentei é com base no que o Anderson trouxe. O que a gente tem que questionar... Agora é pra mim. Você viu como é que ele fez? Não. Na hora que ele tá pegando... Eu posso terminar de falar, gente? Tá perguntando pra ele aí, não. Mas foi o que o Anderson falou. Eu posso terminar? É que assim, a única coisa que eu falei foi a gente tem que questionar a contratação do Breno Lopes não por conta de um gol que ele fez contra o Santos, e sim pelo desempenho dele ultimamente. Mas é bagre mesmo. É bagre, é cabeçudo. A gente aqui nos bastidores comentava, até o Mr. Lelo partiu de um ponto diferente da gente. Quando ele joga no Palmeiras, ele jogava aberto. O Palmeiras primeiro tem quatro opções sem considerar o Dudu na frente dele. Hendrik, Flaco Lopes, Luiz Guilherme, Estevam, que foram os que jogaram ontem. Depois vem o Breno Lopes. Isso quando o Dudu não tá, que ele tá machucado. Então assim, eu vejo que a gente tem que questionar onde que ele joga, porque quando ele joga aberto falam que é centroavante. Quando joga centroavante falam que ele joga aberto. E o que ele agregaria nesse time do Santos? É refugio. O que que... É refugio. Talvez pra segundo tempo. É refugio. Mas assim, eu não consigo ver onde ele se encaixaria nesse esquema do caminho. O Lelo sempre falava o seguinte, tem que subir sempre a régua. Esse time do Santos aí não pode trazer o Breno Lopes, cara. Ó o Paulo Maia. É outro Morelos da vida. Porque ninguém divulga, na opinião do Paulo Maia, a absurda renovação de Andrei Quintino. Qual o critério? Renova e empresta? Porque este privilégio, o Santos deve estar nadando em dinheiro. Tá aí a opinião do Paulo Maia, quem quiser comentar. Sabe o que acontece? Hoje é o dia do bicho, hein? Abraço pro Falcão, abraço pro Bode. E agora o Grilo aí na tela. O pessoal acha que a gente não comenta só porque o Andrei Quintino é filho do Ademir Quintino. É mesmo? É, porque muita gente fala ah, os caras não comentam porque é filho dele. Pô, se renovou, é porque a diretoria entende que ele tem qualidade de ficar no time. Né? Eu acho assim. Não, Guido. Ah, se a gente for olhar o Morelos também, então. A diretoria renovou com ele porque entende que ele tem qualidade pra estar no time. Agora tá querendo se livrar. Perdão, Anderson. Com certeza é uma observação também do Carilli. E pegou o jogador, renovou, porque achou que era interessante renovar e emprestou ao Juventus. É isso aí. É o menino rapaz novo ainda. Mas o Juventus tem calendário pro resto do ano? Não. E aí o que vai acontecer com o Atlético? E o que vai acontecer com o Atlético? Vai de volta ou vai continuar? Pode disputar a Copa Paulista. Mais um comentário aí só pra gente fechar essa trinca. E se tiver depois outros mais também, a Pamela, o Dela Torre do Mirassol terminou o Paulistão com sete gols. Por que a diretoria não tenta ele? Faz uma troca, sei lá, manda o Morelos. Eu acho que o pessoal do Mirassol, se eles forem um pouquinho inocentes, pode dar negócio. Mas se eles tiverem visto o Morelos, aí complica. Às vezes é melhor só tentar no dinheiro mesmo ou pedir, né? Nem no desafio do Galo o Morelos joga. Vamos colocar na tela o próprio Morelos, então a situação dele aí. A gente tem o material preparado, o Morelos está em rescisão de contrato. Então eu quero a avaliação de vocês. Eu vou pedir pra gente não se alongar tanto que isso é uma porrada de nomes. Então, Felipe Dias, vou começar contigo, sempre muito sucinto, nosso aliado lá de Guaxi... Felipe Dias está no ar? Tá. Vocês falam pra cacete. Ô Felipe, entra falando aí, bicho, também o pessoal aqui, ó. Ele vai reclamar que o microfone dele está desligado. Só está ele sozinho. Tem chance. Eu quero a leitura do Felipe Dias a respeito do Morelos. Está sendo especulado que se o Santos não conseguir embarrigar esse atleta em algum outro clube, vai estudar a rescisão. Eu estou querendo saber de onde vem o dinheiro para a rescisão, Felipe Dias. Olha, o Guido tem razão no que eu ia reclamar, porque o meu microfone estava fechado, não tinha como eu falar, né? Se eu fazer sinal de fumaça, está meio longe pra vocês verem, mas tudo bem, vamos lá. Com relação ao Alfredo Morelos, qual que é o tamanho da multa rescisória para encerrar o assunto dele? Tem que ser avaliado isso, porque ninguém vai querer contratar esse jogador agora no cantor do brasileiro. De verdade, ninguém. Entendeu? E se o Santos for emprestar a ele para pagar parte dos salários, vale lembrar que o jogador ganhava 900 mil reais para ficar no Santos. Ele aceitou baixar o salário, mas para ser emprestado para qualquer outro clube, ele não vai querer ganhar esse valor. Ele vai querer voltar ao salário original. Vocês podem ter certeza disso aí. Então eu vejo que esse jogador aí não se encaixou no futebol do Santos, ele não se encaixou em momento nenhum, sabe? Não dá para ter um fio de esperança com relação a ele. É capaz que se o Nilson voltar para o Santos, entrega mais do que esse jogador. Se o Rodrigão voltar ao Santos, ele entrega mais do que esse jogador. Esse jogador não encaixou no perfil do Santos, ele não encaixa no perfil do futebol brasileiro. Parece que ele tem um delay de 10 ou 12 segundos, alguma coisa assim, é muito estranho. Então eu acho que tem que procurar um jeito de encerrar o assunto com ele mesmo, custa o que custar. O Felipe Dias ofender é diferente, você viu? Rodrigão é melhor que ele. Rodrigão, no meio da torcida, era chamado de barriga de cadela. E o Nilson, que perdeu aquele gol com o Palmeiras. Guido, do Figo, tenta não perder muito tempo falando do Morelos, mas a opinião de vocês, por favor. Eu fui levantar, fazer o levantamento, porque o Galo falou que ele era, que foi o melhor jogador da Europa, o maior artilheiro da Europa. Eu fui ver os gols com os times que ele jogou, rapaz. Se ele jogava para o Instituto Pagos Chico, ele fazia a quantidade, ele é igual o centroavante, o Maravilha, que jogava qualquer, pegava aqueles times cabeçudos para fazer mil gols. O Túlio. O Túlio. É esse Morelos da vida. Você entendeu? Sacanagem com o Túlio, hein? A culpa não é dele, a culpa não é dele. Tirou o Túlio para nada. Tirou o Túlio para nada. O Túlio fez 200 gols, veja os times que ele jogou. É o Morelos da vida. Figa, o que é completar alguma coisa do Morelos? O que é completar, eu queria perguntar para o Inominável, onde está a cláusula de rescisão que falavam que tinha se o Santos fosse baixado, lembra? Foi o que trouxe ele por 900 mil reais, mas se o Santos caísse tinha a cláusula de rescindir de forma gratuita. Eu queria saber onde está essa cláusula. E agora, já que ele tem virado um problema, você não vai deixar um cara de 375 mil reais, 900 mil reais no salário real treinando separado. Que rescinda e pague o que tiver que pagar para se livrar desse problema logo. Quer completar alguma coisa aí? Acho que a linha é essa. Não tem como deixar treinando separado, até porque ele não está fazendo nada de mal. Ele está tentando fazer o que ele pode, não está conseguindo fazer. O que ele pode é isso. Quem tem que ser chamado um pouco a responsabilidade disso? Mais um pouco, porque também me fazendo um grande trabalho é o Galo, que endossou essa contratação, mas, enfim, faz parte, entre aspas, mas também acho que o jogador em si tem que ser preservado na seguinte questão, olha, colocar ele de lado, não. Recinde e deixa ele fazer a vida dele. Tá, para a gente ser um pouquinho mais curto e grosso, próxima tela a gente tem o Reiner. Vamos avaliar essa possível saída do Reiner para o... Vitória. Vitória? É tanto o jogador e o patético do Nordeste. E eu vi ele passando com as malas no Gonzaga, quase que eu gravo e ponho na internet, mas depois eu fui confirmar o que eu mostrei lá. Vai fazer falta sim ou não? Bem sucinta aí. Felipe Dias, acha que o Reiner vai fazer falta? Valia o esforço de repente de ter coberto a proposta do Vitória ou o Santos fez bem de ficar com os 20% que ele tem direito, mas uma possível participação numa venda futura do atleta? Eu acho que não vai fazer falta. Simples assim. Boa. Vai fazer falta, Guido, Figo? Eu também vou com o Felipe, não vai fazer falta. Siga os relatores. Não vai fazer falta? Não. Acho que não. Boa, Vanir. Vai fazer falta, Vanir? O Reiner sai do Santos? Não. Não? E aí, vai fazer falta? Olha, eu acho que vai fazer um pouco de falta. Já está fazendo para essas primeiras rodadas. Está a dúvida aqui. O que vem não pode jogar. A gente vai pegar um lateral que está machucado, mas que está voltando que é o Souza. Então, para as primeiras rodadas, o Reiner já está fazendo falta. Agora, para a sequência do campeonato, o Santos vai ter que suprir a ausência dele. Já está tentando com o Gonzalo, né? Porém, a gente não sabe se ele está em forma, como é que vai ser a situação dele no Santos. E esses dois aí, Felipe e Jonathan pelo Gonçalo Monteiro, valeu a pena a troca? Seis por meia dúzia ou você acha que foi seis por cinco e meio? Eu acho que é seis por cinco e meio. Quem é o cinco e meio? Eu acho que o Felipe e Jonathan acho que é cinco e meio. O menino ali, pô, tomou pedrada, tomou todo, encarou de boa. E está vivo, né? E está vivo. Então, seis para ele. E é o seguinte, vem do Fortaleza para fazer o nome dele aqui também no Santos. Eu acho que é um bom lateral, marcador, consegue passar rápido o meio campo. Sabe jogar. Eu acho que vai dar certo. E aí, Felipe e Dias, seis por cinco e meio, seis por meia dúzia ou só o tempo dirá? Eu acho que como o Felipe e Jonathan estavam extremamente desgastados no Santos, o Gonçalo e o Escobar tem tudo para dar certo aqui na vila aqui, porque ele vai chegar sem esse peso todo nas costas que o Felipe tinha. E deixa o Felipe ser feliz para lá. De vocês dois aqui, eu não vou querer opinião de jogadores, não. Vamos agora para a Esportiva Bet para a gente poder pegar os palpites e apostas. É isso? Tem jogos para a gente poder palpitar, opinar aí ou não? Tem aí, o pô, fechou. Tá chato? Leva na Esportiva. Já viu esse problema? Leva na Esportiva. Aí ele em cima do palco, no show do nada. Leva na Esportiva. Aí ele motorista de táxi. Leva na Esportiva. São Paulo e Fortaleza jogam amanhã na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. Palpites na Guela, rápido e rasteiro já. Por favor, placar que a gente já vai saber quem ganha ou quem perde. Mr. Lelo, placar, São Paulo e Fortaleza. 1x0 Fortaleza. Felipe Dias, placar, São Paulo e Fortaleza. 2x1 São Paulo. Guido e Figo, Placares, por favor. Empate. 0x0. Boa. Corinthians e Atlético Mineiro. Guido e Figo. Vitória do Atlético Mineiro. 1x0. Empate. Pra mim dá Atlético Mineiro e pra mim dá empate também no jogo de São Paulo. Felipe Dias, Corinthians e Atlético Mineiro. 2x0 Galo. Que assim seja. Mr. Lelo. 1x0 Atlético Mineiro. Esporte Clube Vitória que levou o Reiner contra o Palmeiras lá em Salvador. Time do Luan, hein? Felipe Dias, começa contigo. Palpite. Empate. Mr. Lelo. 1x0 Vitória. Guido e Figo. 3x1 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. Pra mim dá Palmeiras também. Pra mim dá Palmeiras, dá Atlético Mineiro e dá empate no jogo de São Paulo. Aponte o seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui em cima e aproveite as vantagens da parceria Baixada Esporte Esportiva Bet na hora de fazer a sua fezinha. Tá cheto? Tá aí o pô? fechou? E na sequência do pô fechou? Vamos pegar o recado sempre dela sextas-feiras com a dica cultural, agenda musical. Thaís, o que que tem pra hoje minha aliada? Conta pra... Boa tarde, Gui do Todos do Baixada Esporte. Tô chegando com a Jornal Cultural pra você curtir o final de semana. Hoje, sexta-feira, a dica é o pagode do Paulinho Quintecência lá no Mangute Restaurante no Ilha Pochar em São Vicente. Você vai curtir muito o pagode com convidados especiais naquele visual maravilhoso e atenção mulherada. Entrada grátis até as nove da noite. Vale a pena aproveitar. No sábado, a dica é o pagode da alegria no Catedral no Centro de Santos. Os melhores do pagode vão estar por lá. Grupo Quintecência, Grupo Mistura, Fernando Negrão, Virou de Vez e muito mais. E atenção, entrada liberada pra todo mundo até as dez da noite com o nome na lista, hein? Imperdível. E no domingo, a dica é o almoço do nosso barista ali no Centro Histórico de Santos com muito samba. Beto do Rec faz todo mundo sambar muito. Você paga um precinho, come comida à vontade. Um almoço maravilhoso e ainda tem espaço kids pra você levar a criançada. É a melhor pedida pro seu final de semana. Aproveite com a sua família, com seus amigos e a gente se encontra na semana que vem. Até a próxima. Boa, tá aí as dicas com a Thaís pra você poder curtir a agenda cultural desse final de semana aqui na Baixada Santista. A gente também tem aí umas telas pra poder mostrar os resultados da Copa Libertadores. Mas, Antônio, pelo amor de Deus, Antônio, você tem que dar a mão lá pra ele. Ele pediu passagem e você não deu. Eu falei que vai dar, só queria pôr as telas de resultado e ele já ia falar. Primeiro, deixa ele falar pra encerrar esse assunto. Faz de conta que o programa é seu. Porque, se não, eu vou te falar uma coisa. Ele vai aqui e fica doidinho. Vai, ele quer falar. Eu queria falar da troca do Felipe Jonathan com o Escobar, que eu não vim ontem e eu queria falar que por mais que o Felipe Jonathan esteja desgastado com o Santos, seja um fim de ciclo, não tem jogado bem, esse negócio, na minha visão, não é um negócio benéfico pro Santos. Por quê? Pela forma que ele está se moldando. O Felipe Jonathan é um jogador mais jovem, tem 26 anos, o Escobar tem 27. Um jogador melhor que o Escobar, por mais que tenha tudo isso que eu mencionei, tem mais características ofensivas e defensivas que o lateral esquerdo argentino do Fortaleza. O lateral esquerdo que quando foi usado no Fortaleza apresentou-se ser limitado, tanto ofensiva quanto defensivamente, tanto que perdeu a posição pro Bruno Pacheco, cara, o lateral esquerdo titular. Foi um jogador que o Voivoda pediu e não conseguiu desenvolver o melhor futebol. E olha, o Ministério Dela pode falar melhor que eu. Quando o técnico pede um jogador é porque imagina como ele se encaixa no seu estilo de jogo, não conseguiu desfrutar de um bom futebol. E o principal, o Felipe Jonathan tem mercado. A gente vira e mexe a escuta de propostas, de sondagens pelo Felipe Jonathan e a gente vai trocar um cara por um cara mais velho e que aparenta ser mais limitado do que o lateral que a gente já tem. Mas é um ano só mais velho, né, Figo? 26 para 27 anos. Isso muda muita coisa. Por mais que pode ser um ano, isso muda muita coisa. O Felipe Jonathan tem mercado mais que o Escobar. O Escobar, assim... Quantos anos tem o Felipe? Quantos anos tem o Juliano? Juliano é 34. Quantos anos tem o Gil? 37. Quantos anos tem o Gil? 37. 37, né? Quem está mais inteiro? Entre os dois? Mas aí são posições diferentes. Eu estou falando de dois laterais. Os dois não jogam, não é, Lister? A questão é física. Mas eu acho que o Felipe Jonathan fisicamente, ele já deixou muito a desejar, muito. Nunca foi o lateral de velocidade, nunca foi um lateral de muito apoio ao ataque. Na verdade, acho que o maior mérito da carreira dele foi ter chegado ao futebol profissional. Eu acho que vale a pena apostar no Escobar. E mesmo assim, o Escobar ainda tem esse problema. O que eu queria falar nessa negociação é o Santos também pensa, assim, que pode ser pouco um jogador. Olha a notícia boa aqui. Olha a notícia boa aí. Essa notícia aí, ó. Presidente do Vitória ontem à noite participando de podcast, revelou que o Vitória está atrás de outro lateral. O Ragnar não vai mais para lá, verifica essa informação que é de primeira. Acho que ele não comprou aquelas balas, hein? Ele se despediu do Alenco hoje. Ele se despediu do Alenco hoje no CT. Só terminando, o Felipe Jonathan. Talvez o Santos traga mais um jogador do Fortaleza nessa troca. Estou trocando o Felipe Jonathan por dois do Fortaleza. Tá. Vamos colocar só as telas rapidinho aí, só para a gente não deixar de exibir os resultados de ontem da Libertadores e Sul-Americana. Uma vez que é só passar a informação, olha lá, Botafogo sendo Botafogo. Acertei, hein? Acertei o resultado, hein? Botafogo na Libertadores é igual o Chaves. Todo mundo sabe o final, né? Ou seja, já tomou ali dois cocos, um abraço, o Botafogo, que não vai ganhar nada. Depois de 95, não merece ganhar mais nada. Palmeiras 3x1 de virada no Liverpool e o menino que entrou ontem, hein? Estevam. Caceta. É mais milhões e milhões. Esse vai para o Barcelona agora. Que droga. Não vai para o Real Madrid. Ah, Felipe Dias, algum comentário para fazer sobre essas duas partidas? E logo, logo, vai ter um outro aí, viu? Logo, logo, vocês vão ver um outro na primeira. Deixa o Filipão falar sobre esse jogo aí. Que é o Henry, que estava aqui no Santos. O Santos deixou sair. Já está lá no Sub-17 arrebentando. Já era, viu? Também teve Sul-Americana, o Cuiabá 2x0 fora de casa, o menino Davidson. Esse sim, para mim, valeria a pena o Santos tentar trazer e investir, mas pergunta se ele quer. Esse sim, esse é o cara ex-Palmeiras certo, na minha opinião. E o Cruzeiro estava socando 3x0 na Aliança Petroleira. Tomou ele 3x3. E o goleiro Rafael Cabral falhou mais uma vez. Nós teríamos aqui... Ficou nas mãos da diretoria. Gente, Felipe Dias, rapidinho, o teu destaque final nessa última sexta-feira aqui, para a gente participar da sexta da resenha. 12 de abril, aniversário do meu filhão. Deixar mais uma vez um beijo para ele aqui. Tuas considerações finais, Felipe Dias, por favor. Bom, primeiro, eu quero mandar os parabéns para o João. É João o nome do seu filho, né? Você vê que a intimidade é forte, né? É João. Primeiro, eu quero mandar os parabéns para ele, desejar tudo de melhor que ele sempre realiza os sonhos dele e que dê tudo certo na vida dele. Libertadores, nada me chamou a atenção. Agora, coitado do Cruzeiro, né? 3x0, ganhando um time que não existe, que foi montado na semana retrasada. Tomou aquele empate. Rafael Cabral está sendo execrado em Minas Gerais. Então, se alguém pede o Rafael Cabral de pino para o Santos, pensa bem, viu? Eu acho que o João Paulo é melhor ele ficar onde está. Boa tarde. Valeu. E você lembra, suas considerações finais, meu olhado. Obrigado. Boa tarde a todos e também para o João. um abração para o João, filho do Anderson. Muita saúde. Boa. Obrigado. Guido, um abraço para o João também. Pensei que ele vinha hoje no programa. Um abração para ele estar acompanhando o Baixada Esporte. Parabéns, João, mais uma vez a todos que participaram. Muito obrigado. Um abraço. Mais uma vez, arrebentando. Não desarmava o cadarço, hein, Guido? Até a segunda. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem, tudo volta ao normal. Guido Bortolomaze no comando, a gente comentando. Deixa aí o seu comentário. Eu Quero Vestir Essa Camisa. Por hoje é só. Filhão, mais uma vez, te amo muito. Você é um iluminado demais. Tá bom? Curta seu dia. É um prazer, privilégio ser seu pai. Por hoje é só. Eu fui, hein? E não perca no próximo Sempre Saúde um papo super legal. A gente vai falar de Missão Amazônia, a gente vai falar de...